Esse cara, esse meninão aqui, gente, que eu vi nascer, dei muito banho, não criança, tem uma semana mesmo, é Caio Castro. Só me dá essa ficha aqui, deixa só eu pegar aqui. No Camassuta, cara, a gente responde perguntas da plateia, perguntas às vezes minhas, perguntas das nossas famílias, porque as pessoas falam assim, ah, vocês precisam de uma sexóloga no programa. Não, porque tem eu, quer dizer, eu tô com muita gente, então quer dizer, a gente às vezes tem informação já em casa, né, eu sou uma pessoa que tenho experiência, peguei uma galera, então assim, se vocês souberem responder, vocês falem, eu sei responder. Vamos ver, a primeira pergunta, eita, pega lá, vai lá, baixa, calma, anjinha, baixa. Peraí, deixa eu cair de novo, deixa eu cair de novo, dá. Isso é um negócio de louco. São perguntas muito simples, tive um orgasmo andando a cavalo, isso é zoofilia? Pergunta do Fábio, isso é zoofilia? Gente, é possível uma mulher ter orgasmo andando a cavalo? Peraí, vamos aqui, que o Ícaro Silva tem a resposta aqui, o Ícaro Silva quer responder aqui. É possível a mulher ter orgasmo andando a cavalo? É possível. Como é que você sabe disso? Já cavalgaram você? Uma conhecida falou que tava toda molhadinha depois que andou a cavalo. A cavalo mesmo? Mas não era uma cântida, irmão? Alguém que já andou a cavalo assim? Quer tentar aqui? Quer tentar aqui? Tata Vené, o que você tem aí, Tata? Tenho mais perguntas, vamos lá, mais perguntas. Pega aí, peraí, peraí, peraí. Pega, vai, pega. Pega o papel. Pode pegar. Maneiro. Beleza, deixa que vai. Esse problema é muito maneiro. Vamos ver. Eu que não gostava, já fui aqui três vezes. Se o homem passar muito tempo com frio, o pênis dele pode encolher pra sempre? Bom, a... Se desculpa aí. A questão é a seguinte, né? A gente sabe que o sacro escrotal é um órgão pra fora. Ih, rapaz, a aula é mira. Ou seja, ele já fica pra fora do corpo pra ele ter, pra ele trabalhar, né, as bolinhas ali, coisa e tal. Trabalhar numa temperatura inferior, pra ser mais exato um grau a menos daqui da temperatura do corpo. Conhece muito de saco, hein? Saca comigo. É que eu já enchei muito o saco. E daí, o que acontece? Dá a retraidinha. Você fica com frio, ele fica todo brocadinho ali. É, o meu quando retrai, fica nos 22 centímetros ali, quietinho nele, tadinho. No frio vem pra 15. É, no máximo. Tá ligado. Alguém tem aí uma experiência... Agora se fica pra sempre, eu não sei, pai. Alguém tem uma experiência de um pênis que... Ih, tem uma mão lá. Triste aquela mão. Vai lá. Fala. Vem cá. O que você fala aqui? Tudo bem? Como é que você tá? Negócio de saco e pinto. Comigo acontece quando eu raspo o saco e o pinto encolhe. Você tem uma piroca ou uma jabuti aí? Um... O que que ele tem? Tata Werner. Caio Castro já ouviu falar nisso? Do pinto que anda, volta, voa, levanta? Não. Acho que não. Por enquanto não. De pinto quem tem demais é Tata Werner. Vamos para o próximo! Ah, sim. Tomishi Murayama. Político e primeiro-ministro do Japão. Tá vivo ou tá morto? Vai! Tá vivo ou tá morto? Vivo ou tá morto? Na verdade a gente não conseguiu definir porque o dedo é muito puxado, mas acho que ele está... Vivo! Vivo! Tá indo bem você, hein? Tá bem? Bate! Bá, garota! Boa! Tadinho! Tudo que ele criei a gente... Próximo! Elvis Presley cover. É um cover do cantor norte-americano. Vai! Tempo! Tá vivo ou tá morto? Tá vivo ou tá morto Elvis Presley cover? Vai! Eu respondi mesmo, dane-se. Você tá com pena dele. Eu tô, meu anjo. Então dá uma outra blusa pra ele, que eu também tô. Vou falar isso agora. Agora ela vê que tem até um saco. Não. É... Eu pus aqui. Ele tá vivo porque ele é cover. Ele tá vivo. O cover ele faz o que, hein? Ele imita, né? Ele imita? Isso. E você tá imitando quem agora? Lacraia? Quem que você tá imitando? Pode ser. Lacraia é da minha comunidade, eu gosto. Qual comunidade? Jacarezinho. Tá aí, Jacarezinho? Não. Não tem ninguém, Jacarezinho. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Valderrama, jogador de futebol da Colômbia. E... Tá... Saudoso, Valde. Eu vi alguém na plateia parecido com esse cabelo. Não é ela ali que pintou de roxo? Ali não. Tempo. Tá vivo ou tá morto? Morto. Claro que o Valderrama está vivo! E eu fiz de sacanagem. Você aprendeu em cinco que eu ia te sacanear. Ele perdeu tudo. Ele não acertou uma. A única que acertou foi você. Tá começando agora o quadro. Tão dizendo por aí. Caio Castro, volta pra cá, Caio Castro! Vem. Tô de volta. Beleza. Muito bom. Você tá de volta. Pepeca tratou bem de você. Rapaz... Que Pepeca, hein? Aqui tá uma sucção boa, rapaz. É livre, né? O acesso ali... Bom, a gente sabe que o Caio é um grande ator, apresentador e esportista. Eu queria pegar. Quer dizer, muita coisa legal. Queria também. Talvez eu queira. E ele já fez muita coisa. A gente sabe que a gente tem uma influência muito grande na mídia. A gente pode influenciar jovens, crianças. Vamos ver o que o Fábio fez. E o Fábio não, o Caio, fez nesse tempo que ele teve pra mudar o mundo. É verdade. Vamos ver um pouquinho do trabalho de Caio Castro. É muito bacana porque saem notícias na mídia e a gente pode influenciar você que tá em casa. Às vezes comendo uns cheetos. A gente fala pra você. É legal repassar. Eu acho a iniciativa muito boa. É muito legal, gente. Bota aqui a primeira imagem do Caio. Foi muito bacana. Olha que legal. Caio Castro, careca. Saiu no ego. Pô, muito legal, hein? Eu acho assim, cara... É... Não sei vocês, né? Vocês são figuras públicas também. Mas eu tô acostumado a relacionar a minha imagem com isso, sabe? É, eu sei. Muito legal, Caio. Visual. Muito legal. Foi na máquina, né? Foi na máquina. É importante dizer. Isso é muito legal porque tem muita gente que fala assim, mas será que foi na tesoura? Não foi. É. Eu mesmo fiquei com essa dúvida. É, eu também. Eu vi muito essa matéria. Eu acesso... Aqui o pezinho até tem um racorzinho de tesoura aqui, mas realmente foi na máquina. Realmente foi na máquina. Isso é importante falar, galera. Vamos lembrar disso também. Muito legal. Vamos à próxima foto. Ih, que bacana. Ele cantou o pagode, o Caio Castro. Que legal. Saiu essa foto. Muito legal. Pô, muito... Muito bacana, hein, cara? Muito bacana, cara. Tá muito legal, teu trabalho. É que eu tava com um ponto do outro lado, né? Ah... Tem esse detalhe. Mas legal, quer dizer assim, essa matéria é importantíssima. Eu acho que engrandece de um modo geral, de qualquer jeito. Porque é importante saber que o Caio às vezes canta. É. Você acha que ele só trabalha, que ele só tá... Não, às vezes ele canta o pagode. Né? É a mídia, né? Do nosso lado. É a mídia, quer dizer... Caramba, que bacana, Caio. Que bacana. Vamos ver a próxima? A próxima? Essa eu não sei quem é você. Ih! Essa é Mariana Rios. Ah, já pegamos... Carol Rini. Quem que é esse aqui? É a Mariana Rios. E Calbi Peixoto, quer dizer... E essa foto é o quê? Isso aí foi em Malhação, em 2008. Malhação. Mas essa era uma foto até de trabalho. É, que bacana. Isso foi uma campanha que a gente fez com uma marca de biquíni. Putz, que bacana. Você vê que tá profissional pra caramba, né? No começo da carreira do Caio, ele tinha pego só 90% das pessoas. E agora já mudou um pouquinho esse quadro. Vamos ver a próxima foto. Vamos ver a próxima foto. Ah, saiu na mídia o Caio fazendo careta na montanha-russa com a sua família, não é isso? Minha mãe. Sua mãe. É uma foto que eu acho importante, assim, por exemplo, o público brasileiro ter conhecimento de que o Caio sai com a mãe. É interessante isso, né? Porque às vezes você quer saber, você quer uma informação mais assim, de quanto é que tá a cotação de dólar, você quer saber como é que tá a ebola na África. Conta a grama do ouro. Conta a grama do ouro. Aí você tem uma notícia assim, na primeira página do site, Caio Castro faz careta na montanha-russa. Muito legal, né? Muito bacana. Muito bacana a conversa do trabalho. E mostra a língua, que eu acho que... Vamos, vamos. Quer dizer, e como é que tá essa língua? Tá tudo bem? Ah, tá legal. Tá indo, né? Já faço por outros lugares que eu nem posso imaginar. Vamos à próxima. Caio Castro brinca com anões. Onde é que foi isso, Caio? Ah, isso foi em Salvador. Incentivando o turismo pelo Brasil. Super sem palavras, Caio. Super sem palavras. Muito bacana. Tá bem legal, cara. Caio, parabéns por agradecer o Brasil dessa forma, com essas notícias tão bacanas. Obrigado pelo espaço, né? Imagina, Caio, querendo divulgar tudo aí. Essa cultura. Tamo junto.